Vamos jogar com o Blanca, que era o jeito como os japoneses pensavam que todo brasileiro era na década de 80. Então vamos lá, a gente tá pulando aqui com o Blanca, nó cara. E aí galera, tudo certo? É o seguinte, essa daqui é mais uma rodada de herdeiros do Flappy Bird. Se você quiser saber, todos os jogos que estão no Google Play, que estão na App Store, que se basearam no Flappy Bird pra existir, todos estão aqui. Esse é um vídeo extremamente informativo e importante pra humanidade, acompanha os jogos agora. Então galera, agora a gente tá aqui com o Street Flapper, é exatamente isso que o nome tá dizendo. A gente vai jogar Street Fighter no Flappy Bird, como que essa coisa funciona? Eu tô jogando com o Ryu agora, exatamente do jeito que... Tem o pé do Dalsin lá em cima, tá? O pé do Dalsin é o cano desse aqui. Vamos ver, vai com o Ryu de novo, eu vou conseguir fazer melhor, não é possível. Não, não vou, não vou. É extremamente complicado jogar com o Ryu, estreco aqui. Mas é o seguinte, você tem os personagens do Street Fighter 2 originais aqui pra você poder jogar Flappy... Putz, cara. Oh, oh! O que é da Rory? Não, droga. A mão do Dalsin, cara. A fase do Dalsin, não tem o Dalsin pra jogar. Por quê? Porque ele é o cano. Vamos jogar com o Blanca, que era o jeito como os japoneses pensavam que todo brasileiro era na década de 80. Então vamos lá. A gente tá pulando aqui com o Blanca... Nó, cara. O Blanca é o comando, velho. Tem essa bolinha maldita dele, cara, difícil de dar, que você tinha que segurar dois segundos pra trás e colocar pra frente pra poder disparar. Se bem que é aquela de baixo pra cima que veio depois. Mas enfim, eu não sei todos os detalhes de Street Fighter. Você deve estar se perguntando, e o que a Chun-Li faz? A Chun-Li faz isso, tá? Algum que eu esqueci e provavelmente eu não mostrei o Zang... O Zang-F, não. O... O... Droga. O... O cara do tapa-olho. É o... O cara do Tiger Robocop. O cara do... Sagat! O Sagat, cara. O Sagat é o cara, velho. Eu curto muito. É meu favorito. Embora eu não lembre o nome dele quando preciso. E por fim, a gente tem... O Ronda. O Ronda da barrigada e a bundada. No mesmo golpe. No mesmo... Tá. É só isso o jogo, tá? Mas é extremamente criativo. Só que não. Esse aqui, galera, é o Flappy Party. O que que acontece? Nesse você pode jogar contra outras pessoas no mundo inteiro. Usando vários personagens distintos de jogos de Flappy Bird. Exatamente. É isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver como funciona. Eu tô me conectando com todo mundo agora. É um negócio sensacional. Só que é extremamente confuso. Vocês já vão entender por quê. Não, tem gente pra caramba, velho. Mas agora eu vou onar geral, velho. Só que não. Só que não, tá? Pode começar o jogo. Caramba. É o seguinte. Eu sou o peixinho, velho. Eu sou o peixinho. Eu tô jogando com a galera agora. Mas o que que acontece? Você pode jogar com a Miley Cyrus. Tô... Droga! É difícil, confuso, quando passar alguém atrás de vocês. É o seguinte. Vou jogar de novo. É assim. Você pode jogar com a Miley Cyrus. Você pode jogar... Imagina... Sabe todos esses jogos de Flappy que tem por aí? Tá difícil, né? Tá difícil. De novo. Você pode jogar com a Miley Cyrus, com todos esses personagens de jogo de Flappy Buds que tem por aí. Então você pode jogar, eu não consigo! Você pode jogar com todo mundo, tá? Isso que eu quero dizer. Pode jogar com um monte de gente. Pronto. Droga! Cara! Esse peixe é ridículo! Vamos lá. Tô jogando com... Com... Justin Bieber pra dar sorte, véi. Aí você pode jogar com ele também. Tem um... O que que é isso aqui, véi? É uma cara de criança? Droga! Eu não consigo... Não dá, cara. Passa alguém atrás de você, você se confunde. Tá? Mas é gente do mundo inteiro que tá jogando com você. É isso que vocês precisam saber. Eu não quero avaliar. Não para de perguntar toda hora. Vamos lá. Com o passarinho agora, véi. Com o passarinho, vai. Eu tenho que concentrar nele e parar de olhar nos bichos que estão atrás. Porque senão eu erro, cara. Passa um cara atrás de mim, eu me perco totalmente, véi. Eu me perco... Uh! 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 Ah, droga! A menininha me passou, véi. Mas fui bem... Não, cara. Quarenta créditos. Com cinquenta eu compro a galinha. Mais sete, vai. Vai. Esse mais um. Esse mais um. Leão, não erra agora. Caramba, quase se errou, seu imbecil. Vamos lá. Ah! Deu. 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 Deu oito. Deu. Ganhei nove. Caramba, eu vou comprar a galinha. Galinha! Unlock for cinquenta. Eu tenho cinquenta e dois. Pronto. Eu destravei a galinha. Eu quero jogar com a galinha. Isso, garoto. Galinha. Vamos lá, galinha. Vamos lá. Vamos mostrar para esse pessoal quem manda, véi. Vamos mostrar. Cara, tem uma panela e... Putz, querido. Sabe por que eu estou jogando com a galinha? Droga, errei. Não adianta jogar com a galinha, véi. Galinha amiga. Galinha contente. Vamos não morrer. Vamos não morrer. Quente na panela. Rimou. Rimou. Eu não consigo jogar essa porcaria, véi. Passa um cara atrás de mim, eu perco totalmente. Olha que eu sou bom nesse treco de Flappy Bird, véi. Então é isso, está aí para vocês o Flappy Party. Para você jogar com a galera online e ficar comprando coisas e destravando e a propaganda. Oi, meu bem. Gravou? Não, terminei não. Ah. Vamos lá, galera. Esse daqui é o Clappy Bot 3000. O que acontece? Nesse jogo você controla o pássaro, que na verdade é um robô com a voz. Vocês vão ver do que se trata. Eu vou dar play aqui e eu tenho que... Eu tenho que ficar quieto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que ficar quieto. Porcaria. Pô. Droga, não posso falar nada. Cala a boca. Dá para controlar com a voz também, não dá? Pera aí. Pula. Pula. Vai. 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 Droga. Porcaria. Pô, seu porcaria, velho. Por que você não pode... Flap, 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 flap. Droga. Droga. Mu. 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 Oh, 22. 22. Foi o melhor que eu consegui, velho. O recorde mundial é 67. Eu nem tô tão longe assim, tá? Eu nem tô tão longe. Então tá aí pra vocês, galera. Esse foi o Clapy Bot. O robozinho da palma que você controla com barulho. Se você fica falando igual eu tô fazendo aqui, as coisas ficam sem sentido. Mas, se... Eu vou conseguir, espera aí. Ma, ma... Droga, não. Ma... Mas, se... Droga, não dá. Eu queria falar uma frase passada no primeiro canto. Desculpa, eu não consigo, tá? É difícil. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo de herdeiros do Clapy Bot. Exatamente. Se você quiser ver mais vídeos nesse estilo, com jogos desse tipo, deixa aí um comentário no vídeo. Não deixe de avaliar esse vídeo, por favor, porque é muito importante pra divulgação dele. Não saia sem largar aí o seu joinha e se inscreva no canal, se você não tá inscrito ainda. Eu vejo você na próxima. Até mais, galera. Cabeça de bigorda. Fica na descrição. Tchau. Não só isso. Aqui a gente tem o Super Nintendo também. Nosso bom e velho PSP aqui no canto. A gente tem mais PSP aqui. Tem agora um jogo de Neo Geo. Um cara mandou dois jogos de Neo Geo EIS pra mim. A minha ideia era colecionar o Neo Geo MVS, que era a versão fliperama do Neo Geo, que o pessoal transforma em console e coisa do tipo. O que é isso? O que é isso? Obrigado.